aposta no ar tá começando agora tá começando agora às vezes buga, cara é estranho isso daí aposta no ar, tá começando agora agora conseguiu cara, eu não sei, cara eu vou apostar 10 mil no no Viper, porque é o seguinte o Viper não pode perder o reparto, e ponto e ponto, cara e vai, seja o que Deus quiser, cara vamos no Viper, caralho ele deve estar motivado, ele tem que estar motivado agora pessoal, vamos lá, tá começando agora, então a terceira, a quarta partida, tô me confundindo até, é 1h42 da madrugada, você que tá assistindo no Youtube aí 1h42 da madrugada de sexta pra sábado, tá todo mundo cansado aqui, mas a gente tá aqui prestigiando claro, o grande Viper está começando agora, quarta partida entre The Viper e Repard pela oitava de final do Walhalla campeonato de mapas fechados organizado pelo John Slow valendo 4.200 dólares na parte inferior do mapa jogando na cor amarela nós temos o The Viper que está perdendo nesse momento de 2x1 está jogando de Turcos Turcos que é uma civilização de pólvora é uma civilização de cavalaria leve ganha o upgrade do russar da cavalaria leve gratuitamente ganha o upgrade da química gratuitamente ao atingir a idade imperial e os aldeões coletam ouro 20% mais rápido do outro lado nós temos então Repard está jogando de Godos Godos que é uma civilização de infantaria e é é uma civilização de infantaria a infantaria é mais barata a infantaria é treinada mais rápida os aldeões ganham o upgrade do do Loon imediatamente e também e também eles dão dano extra contra o Javali Godos é uma civilização que os os quartéis eles trabalham 20% mais rápido também e aliás vou falar um negócio e eu tenho certeza que o Kenshin vai concordar comigo Godos é uma civilização que é estatisticamente ruim tem um um rate muito baixo porque é uma civilização extremamente previsível e está jogando contra uma civilização de pólvora cujo canhoneiro tem mais 10 de dano contra a infantaria eu passo a palavra para você Kenshin e eu pergunto cara por que Godos cara eu eu sempre que eu vejo alguém escolher Godos eu penso o cara vai querer bumar para fundar a infantaria na imperial é a primeira coisa que a gente pensa quando alguém escolhe Godos sim só que neste caso o cara que está contra é o Viper no game decisivo do troço o cara está de turcos que é uma civil que tem os canhoneiros que destrói a infantaria né cara é o seguinte o Viper ele certamente não vai deixar esse jogo ir para o pós-impe porque mesmo sendo Godos no pós-impe mesmo sendo turcos no pós-impe Godos é complicado jogar contra porque é uma civil que ela espama muito e é muito barato entendeu então não deixa de ser uma net complicada no pós-impe eu acho que o Viper vai castelar isso aí talvez na propriedade de castelo e de Janissor para cima é mas a gente tem uma movimentação a gente tem uma movimentação os Godos vem com sede ao pote vem com sede ao pote vamos forçar no Viper vai ter que passar as houses aqui torre torre de Godos vai entrar aqui com certeza vai querer colocar um quartelzinho vai querer subir essa torre aqui já está mandando umas aldeões para colocar um band-aid aqui nessa ferida que tem aqui na base dele a torre vai subir mas as casas também então vai conseguir se defender com exceção desse buraquinho aqui mas a gente vai colocar uma casinha vai colocar um negocinho ali já está tudo certo pronto o Viper deu as costas foi embora vai mandar a aldeões safe por que que o Repart está fazendo isso? tempo de arqueiros porque ele sabe que esse jogo aí o Viper tem muita vantagem entendeu? a partir da castelo a partir da castelo se ele subir um castelo e meter Janissor acabou 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 o jogo acabou o jogo então o Repart está indo para cima full all in e eu acho que ele está fazendo o certo está fazendo o certo porque a civ dele tem uma certa desvantagem mesmo na castelo principalmente Feudal nem tanto Feudal é meio parelho mas na castelo certamente o Viper faria Janissar e ficaria muito difícil a match para o Repart para mim ele está fazendo o certo vamos esperar para ver o que vai acontecer acho que o Viper vai fazer uma torre o Viper vai tentar cozinhar esse jogo para castelo para fazer um castelo entendeu? sim e tentar jogar Janissar que eu acho que é a melhor resposta para o Turfus nesse caso está me criando aqui embaixo o Repart não conseguiu passar ali os aldeões estão parados está fazendo fletching está fazendo os aldeões para cima da torre inclusive perigoso aí ele não vai fazer muita coisa e o Viper vai meter um Fast Castle me parece está se defendendo como pode está coletando a pedra ele já upou né ele já upou a madeira e tal já não é não é um Fast Castle mas ele vai ruxar para a ideia dos castelos ele vai ele vai tentar não gastar muito ele vai fazer umas torrezinhas para tentar não atrasar muito o up dele para o castelo isso que ele vai tentar fazer porque Godos cara não entendo nesse mapa não faz sentido cara eles é cara os piques de civis meio estranhos bizarros você nunca vê Godos em campeonato como foi a última vez que tu viu Godos em campeonato faz tempo cara faz tempo eu não me lembro sinceramente não me lembro tem tanta civis que é a melhor mais divertida de jogar pois é eu vi eu vi Godos na Copa Invisível da GG porque era civis aleatória então nem escolhia mas você não vê Godos no campeonato ele queimou uma civis aí cara é ou quando vê ele pegou justamente para fazer esse improviso de rushar para cima mesmo que Godos não tenha grandes virtudes nisso não sei cara não sei ou talvez ele esperasse outro pique do Viper né é mas mesmo assim ele poderia ter esperado um Britons do Viper saca alguma coisa assim Britons tem infantaria bom se bem que é não sei é que se o Viper tivesse Britons o Repard não ia fazer essa loucura de ir para cima sabe não ele ia jogar tranquilo tranquilo ia levar para Imp teria como teria condições de levar para Imperial sim e ia fazer muita infantaria e GG para o Britons não tem resposta tem tem que fazer bom Torre aqui desistiu do push volta volta o cão arrependido com não sei o que não sei o que com os três aldeõezinhos aqui para a base dele e com um turcão indo para a idade dos castelos nas costas e com a pedra para subir um castelo na fuça e acabar com o jogo em 30 segundos então situação está difícil para o Repard se você apostou nele eu não queria ser você agora Gotts não tem não tem historial né então não não tem então vai ser muito fácil para o Viper patrolar esse meio inteiro eu acho que o Viper vai botar um castelo ali talvez até entre as duas torres ele vai coxar um desvio ali para botar um castelo e vai limpar essa área e cujo ele sai ele vai avançar com o Mangorão depois cara eu acho que vai ser isso vamos ver passou esse cara almoçador aqui o Repard né ele quer saber o que vai acontecendo bom ele sabe o que vai acontecer ele já passou ele sabe ele sabe ele sabe o que vai acontecer é o jogador ele não está nem saindo daqui clica agora para a idade dos castelos do nosso amigo o Repard 2 minutos e 30 para ele chegar lá 40 segundos para o Viper tentou sniper para a fazenda ali não conseguiu tentou fazer a malandragem ali mas não conseguiu 25 segundos para o castelo do Viper já tem a pedra para o castelo boa noite Foley tudo bem com você cara já chegou aí já chegou aí cantando aí cara olha o Viper pode deletar aqui ó não ele vai colocar safe achei que ele ia ser ousado e colocar aqui eu também achei que ele ia roxar podia deletar aqui deletar aqui não ele vai vai ser tranquilo tudo certo tu conhece o canal pensando em RPG não shorts me lembram você pela temática medieval não conheço cara vou procurar depois o Rampage Time obrigado pela dica bom castelo defensivo para o Viper esse castelo vai conseguir derrubar essa toy talvez consiga derrubar esta vai derrubar as duas torres Viper tranquilo na idade dos castelos agora eu acho que esperando que venha a Janissari que venha um push agora por parte do Viper poderia ser uma boa resposta para o reparo de Elite Skirm e Kina cara Elite Skirm e Kina junto porque Mangonel só não vale a pena porque o Janissari mata a Mangonel tá aí o Januário tá saindo o Fallen perguntou que campeonato é esse resume aí esse aqui é o Walhalla o Fallen você é Gustavo você que gosta de mapa fechado esse campeonato só é de mapa fechado só é mapa tipo arena e hideout não tem nenhum mapa GG acabou nossa acabou não ele saiu tem que fazer nem tentou acabou não tentou é vai perder tempo acabou é pessoal só digo uma coisa para vocês eu tô rico né mas acho que é não todo mundo não muito todo mundo apostou no Viper todo mundo apostou no Viper todo mundo apostou no Viper aqui ó The Viper levou todo mundo é a pessoa esperava não nada a ver Fallen não tô falando isso pô tô falando que você gosta de mapa fechado carai o que é verdade você gosta muito de arena e eu também gosto porra enfim campeonato só de mapa fechado é o Walhalla é o paraíso dos muros e a gente tem aqui então uma melhor de 5 entre Viper e repar de 2 a 2 vamos para o match point da partida quem ganhou